É o Willamiss. Vamos ouvi-lo aqui, tá bom? Vamos ver se ele vai merecer ir pro gongo do Tio Chico. Não, vamos lá, vamos ouvir o Willamiss. Boa noite, Tio Chico. Oi, lindão. Tio Chico, eu comprei uma Honda ADV 2022, no dia 2 do 6, numa concessionária aqui próxima de casa, e eu fui reclamar de um suposto defeito que eu vi no painel da moto. Eu levei lá na concessionária e eles me disseram que realmente era um problema e que a garantia ia cobrir esse problema. Aí passaram-se três meses e nada. Aí eu fui lá na concessionária e eles disseram, olha, daqui a uma semana o seu painel vai chegar. Aí, no sábado, eles ligaram pra mim e falaram, olha, seu painel chegou. Você pode vir aqui segunda-feira de duas e meia pra gente fazer a troca do painel. Eu falei, posso. Foi no sábado, né? Na segunda-feira eu fui lá. E eles disseram que não ia mais fazer a substituição porque era um defeito característico do produto. Aliás, era uma característica do produto. E essas manchas que estavam no painel não eram um defeito. Era uma característica e por isso eles não iam mais fazer a substituição. Então eu fui lá de palhaço porque eles acabaram não trocando. Aí eu fui no saque da Honda e também fiz uma reclamação no Reclame Aqui. Eles me ligaram e disseram que não ia fazer o painel, mas como cortesia iriam me dar, iam fazer a substituição da carcaça do painel. Isso foi hoje que eles me disseram que ia fazer a troca dessa carcaça. Aí eu queria saber, tio Chico, se realmente eu deixo pra lá. Ou se eu corro atrás, se eu vou atrás de algum advogado. Ou não vale a pena correr atrás, vai que seja realmente característico. Mas só que eles disseram que era um defeito, né? Primeiramente. Aí como é que eu vou acreditar no produto que eles disseram que era um defeito? Me ajuda aí, tio Chico. Boa noite. Boa, lindão. Deixa eu respirar fundo aqui. Gente, vamos lá. Vocês estão aqui... Eu vou colocar aqui na tela. Pra vocês, isso aqui parece uma calcinha. Parece uma calçola. Já viram aqui? Olha o formato de calçola aqui. Tá vendo? Tá vendo um arco-íris aqui no meio? Isso aqui é o que a Honda disse que é uma característica do painel. Bora ver um outro aqui. A outra foto do painel que dá pra ver a calçola mais visível. Olha a calçola aqui. Tá aqui no meio. É uma calçola. Tipo um arco-íris de calçola. Tá vendo aqui? Pronto. Segundo a Honda, isso é uma característica. Só se for a característica do baralho. A característica do inferno. Da desgraça de quem diz que isso é característica. Porque pimenta no fufu dos outros é refresco. Eu duvido que um demônio desse lá da Honda, se tivesse um problema desse na moto de uma desgraça dessa, que ele iria aceitar como se fosse uma característica. Um arco-íris de calçola desse aí. Bem no meio da tela. Isso é característica só se for na casa do chapéu. Então, Willemis, eu vou te indicar um advogado, tá? Eu vou mandar no seu WhatsApp agora a indicação do meu advogado, de um dos meus advogados. Só que esse advogado que eu vou te indicar é um advogado mais voltado pro motociclismo. Aí você conversa com ele pra ver se vai te atender. Você vai ter que pagar pelo advogado, tá? Porque ele não é filantropo, é um advogado. Então você negocia com ele. Se você tiver advogado, converse com o seu advogado. Esse papo agora já não é mais com o concessionário. Aí já é algo pra entrar na justiça mesmo, tá, Willemis? Não adianta você ir pro Procon, porque se você já acionou o serviço de atendimento ao cliente da Honda, eles cagaram pra você. Você já entrou em contato com a concessionária. Eles disseram que ia trocar. E aí, quando você foi lá trocar, eles disseram que isso é uma característica. Isso é só característica do baralho mesmo, pra não falar outra coisa. e não trocaram, e te ofereceram a cortesia. Eles são tão canalhas. Isso é canalice, velho. Canalhas. Oferecer de cortesia. Olha só como eles tratam a gente de otário. De trouxa. Essas montadoras, elas acham que nós somos trouxas. Elas acham que o consumidor é idiota. Acham que a gente anda assim, ó. Eles acham que a gente vive assim, ó. Ó, com o nariz de palhaço. Sabe? Acha que a gente é assim, ó. Eles acham que a gente vive. Toma banho, faz cocô, come. Vai lá comprar moto, paga o boletão todo mês. Assim, ó. Paga imposto. Assim, com a cara de palhaço. Só que, na realidade, palhaços são eles. Então, a gente tem que entrar na justiça. Tá? Isso é muito sério, Willems. Busque a justiça. Eles vão lhe dar um painel novinho, cara. Vá por mim. Converse com o seu advogado. Eu vou lhe indicar agora, mesmo ao vivo. Depois que eu fechar aqui, eu vou te mandar o contato do meu advogado. Você conversa com ele, acerta os honorários e tudo mais. Se você tiver seu advogado, aí você busca seu advogado e entre com uma ação. Acabou. Aí você vai pegar todos os... Pega o número do protocolo. Pega o protocolo lá do Reclame Aqui. Pega o... Tudo. Nota fiscal da moto. Tudo que você tiver. Conversas de WhatsApp. Porque eu vi que você já me mandou aqui as conversas do WhatsApp. Ele tem tudo, tá, gente? Então, tudo isso você vai anexar ao processo. Tá? E tá aqui, gente. Gente, olha só como a Honda acha que nós somos idiotas. Isso aqui é uma característica do produto. E eles ofereceram ao Williams uma cortesia à moldura do painel. Olha só que palhaçada. Cada vez mais a indústria brasileira achando que nós somos palhaços. Que a gente vive assim, ó. Com o nariz de palhaço. Eles acham que a gente é isso aqui, gente. Nós temos que mostrar pra essa indústria que nós não somos palhaços. E que existe lei nesse país. Esse país tem lei, tá? Tem lei. E essas empresas, elas não podem fazer o que elas querem dessa forma, tá? Isso é ilegal. Não é certo. Isso é um defeito. Tá claro? Ó, tá vendo o arco-íris aqui, gente? Isso aqui é um defeito. Agora eu vou colocar... Isso aqui é o painel ativado. Agora deixa eu mostrar aqui o painel desativado. Tá aqui, ó. O painel desativado. Como é que uma pessoa em sã consciência vai dizer que isso é uma característica? Todo mundo que tem moto aí com painel LCD. Eu tenho uma moto com uma tela LCD. Nunca apareceu uma calçola assim de arco-íris na minha tela. Como é que isso é uma característica? Eu acho que pra Honda, pega muito mal, que só mostra que o produto deles é uma bosta. Mais um produto bosta vendendo. É assim que a Honda vai vender a DV150? Essa CB... Como é? PCX bombada? É assim, Honda, que você vai vender uma DV150? Uma moto mais... Uma das scooters mais caras do mercado? Vocês acham que vocês vão vender pro brasileiro assim? Tratando o cliente, o consumidor como trouxa? Dizendo que é uma característica e vocês vão oferecer como cortesia a moldura? Tá bom. Eu vou fazer questão de mostrar isso aqui pra todo mundo. E você, que é o proprietário de uma DV150, que tiver com esse problema aí, entre na justiça. Converse com o seu advogado. Porque se tá acontecendo isso com mais motocicletas, tem que ter um recall. Isso é um problema deles, não é seu. Eles têm que resolver. Isso não é uma característica. Tá bom? Willems, eu vou te mandar o contato pro meu advogado. É isso. Tratam a gente como estúpidos. E acham que aqui não tem lei. Acham que é um país sem lei. Willems, eu estou mandando agora pra você o contato pro meu advogado, tá? Pode mandar mensagem pra ele que ele tá assistindo aqui agora, tá? Deixa eu mandar aqui agora. Pode falar com ele agora. Mandei aqui. Mandei pra você. Pode mandar mensagem pra ele, tá? E lembre-se, Willems, esse advogado não é de graça não, viu, fi? Tem que pagar, acertar o honorário, tudo bonitinho. Porque ele é trabalhador igual a mim, igual a você, tá? E aí você conversa. Se você tiver seu advogado aí na sua região, beleza. Mas esse advogado é o que eu confio. É o meu advogado que lida de tudo, tudo meu. Sobre motocicleta, problema BO, sobre moto, é tudo com ele aí, tá? Eu tenho outros advogados, mas quando é moto, é esse cabra aí. Esse cara resolve tudo da minha vida em relação à moto. E essas loucuras, essas porcalhadas que essas montaduras fazem, esse cara aí, ele sabe e é experiente. É um cara macaco velho, tá? Esse meu advogado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí